Oi gente querida, chegando aqui o Travessias, um dos programas da TV Graboi. Já aviso que vou me emocionar, viu? Vou falar sobre uma das mulheres a quem mais admiro e com quem dividir desejos e esperanças. Vou falar de Tereza Costa Rego, uma das pintoras mais importantes do Brasil. Uma mulher que atravessou a vida de muita gente, inclusive a minha. Não largue a telinha, vai ser uma viagem incrível. Curta, compartilhe, dá pitaco, se inscreve no canal. Quem poderia imaginar que uma mulher, nascendo o berço de ouro da oligarquia açucareira pernambucana, viria a se tornar companheira de um militante comunista em plena ditadura militar. Pois a artista plástica Tereza Barros Costa Rego, escrito a si mesmo em homenagem à Santa Terezinha de Jesus, foi capaz de dar as costas a qualquer preocupação com a própria reputação ou as normas sociais vigentes da década de 60 para viver um grande amor que se confundiria com a própria história do Brasil. Nascida em 28 de abril de 1929, Tereza estava destinada a ser uma fina dama da sociedade pernambucana. Um bibelô encarcerado na gaiola de ouro da casa dos pais, até sair de casa pela via de mão única do casamento. E infelizmente era assim mesmo que acontecia, viu? Ainda bem que andamos queimando sutiãs e dando não a esse machismo absurdo. Por algum tempo foi somente a esposa de um juiz de direito, mãe de duas filhas e habitué das colunas sociais, deslumbrando a todos com sua beleza e requinte. Até, vejam bem, o seu caminho cruzar com o do ex-deputado federal comunista Diógenes Arruda Câmara em 1962. Primeiro secretário do Partido Comunista após a prisão de Prestes, Arruda causou forte impacto em Tereza. A recíproca... Porra, caralho! Não vou dizer recíproca, recíproca, recíproca. A recíproca foi verdadeira e a paixão explodiu, inevitável. Tereza largaria a vida de dama da sociedade pernambucana para viver um amor tão clandestino quanto o Partido Comunista, a qual Diógenes dedicara a maior parte da vida. Gente, essa história é uma saga, uma epopeia moderna. Em 31 de março de 1964, quando o Brasil amanheceu convertido em uma ditadura, Arruda não teve outra saída a não ser fugir. Para seguir o amado, Tereza deixou para trás o casamento, a família, o país e até o nome. Como medida de proteção, a partir daquele momento, assumiu o codinome de Joana. Durante o tempo em que viveu escondida com Arruda em São Paulo, conseguiu cursar a história na USP e contribuía com a resistência, dirigindo e levando recados e encomendas para comunistas na clandestinidade. O porte altivo de dama da sociedade afastava qualquer desconfiança. Mas, apesar de todas as precauções, Arruda foi preso em 1969. Depois de um longo tempo de incertezas, em 1972, Tereza recebeu o seu amor de volta à casa, marcado pelas indizíveis torturas que sofreram. Arruda estava cego de um olho, manco de uma perna e com os dedos fraturados para não mais escrever manifestos. O medo que ele fosse assassinado levou o casal a sair fora do país. E ainda tem gente querendo de volta à ditadura. Pode? Um absurdo desse é revoltante, viu? No exílio, ela teve uma vida sacrificada, mas marcada por momentos extraordinários. Tereza e Arruda, um dos poucos brasileiros a trocar palavras com Stalin, foram recebidos com honras de Estado na China de Mao Tse Tung, pelo primeiro-ministro, Shun Enlai. Quem sabe dizer nome de chinês é Jabô, nosso camarada de canal, viu? Espia lá, como ele é sabido nas coisas da China, minha gente. Entre 72 e 79 anos da anistia, Tereza perambulou pela Argentina, Chile, França, Albânia, China e Portugal. Mesmo com todas as atribulações, conseguiu fazer pós-graduação em História na Escola de Altos Estudos de Sorbonne, em Paris. E ainda encontrou tempo para pintar. Quando teve que fugir do Chile, após o golpe que derrubou o presidente Salvador Allende, deixou 27 pequenas telas para trás. Algumas nunca soube que fim levaram. Eu fico tão triste com essa história. Eu já perdi um livro, os originais de um livro, e é uma dor enorme. De volta a Paris, voltaria também a pintar. Mas não mais as meninas perdidas e mulheres bem comportadas de Santiago, nem muito menos as naturezas mortas do tempo da Escola de Belas Artes do Recife. Sua pintura agora começava a captar toda a tensão dos momentos vividos, entre uma pincelada e outra, ela continuava colaborando com o Partido Comunista. Em 25 de novembro de 1979, foi decretada a anistia e Tereza voltou para o Brasil com a ruda. Mas o velho coração comunista não aguentou tanta emoção e parou de bater ainda no aeroporto de Congonhas. Eu já ouvi essa história milhões de vezes, mas eu não consigo deixar de me emocionar. Estou aqui completamente arrepiada. Acho que os dois estão aqui, nesse parque onde nós estamos gravando. Devastada pela perda inesperada do grande amor, Joana morre com ele e renasce Tereza, a pintora de todas as faces de Eva, das heroínas do Tejucupapo e de todas as mulheres que não têm medo de se expor. Estou me arrepiando toda e ela está aqui. Ela cria um vermelho todo seu, pinceladas inconfundíveis, traços que dizem de nós mulheres, dos nossos corpos e desejos, mas também das nossas opressões. Das suas telas, muitas vezes enormes, algumas inspiradas na arte muralista, salta também a história das dores do Brasil, dos seus heróis e heroínas tão esquecidos. No final de 2011, Tereza recebeu a medalha do mérito cultural, a mais alta comenda do governo do Brasil, concedida a cidadãos e cidadãs que se destacaram pela contribuição relevante à cultura nacional. Ela dirigiu o Museu Regional, o Museu do Estado de Pernambuco e o Museu do Mamulengo. Uma galeria do Museu de Arte Contemporânea do Recife foi batizada com seu nome. Sua vida é tão incrível que já rendeu dois livros, o romance Tereza de Inácio França e a biografia Uma Mulher em Três Tempos de Bruno Albertinho. A minha relação com Tereza não só é de afeto, embora isso já seja muito, é também de artista. O meu livro, As Filhas de Lilith, tem muitas imagens, pinturas, desenhos de Tereza e casam lindamente com a minha poesia feminista. E eu sou eternamente grata a ela por sua generosidade. A passagem reluzente dessa estrela rebelde por esse mundo se encerrou em 20 de julho de 2020, aos 91 anos de idade. Vou encerrar dizendo um trecho de um texto que eu fiz para Tereza um pouco tempo antes dela se encantar. Se encantou, pois pessoas como Tereza não morrem, se encantam. A pintura de Tereza para mim é alquimia, é caldeirão de bruxa, é pulo incerto em mar revolto, é suicídio em tarde posta, é desejo em cama fofa ou em pedra ponteadura, é tensão em pinceladas vastas e generosas, ou em rabiscos tão delicados que até parecem cianinhas sobre a camisola do dia. A pintura dela é toda a minha dor já vivida, é toda a tristeza esquecida, é a minha alegria possível, é toda a capacidade que eu tenho de morrer e renascer em um vermelho único que ela criou como marca para o mundo que nem sempre está pronto para saber quantas Terezas existem no coração de uma mulher. Salve Tereza! Presente! 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 Obrigado.